Nós somos do clã Fuckcraft, e duvidaram que iremos hackear o canal titulado Mib5423? Pois bem, aqui estamos. Não terá live sexta-feira, não terá mais canal. Isso mesmo. Ué, que barulho é esse? Mib, Mib, aaaaaaah! Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço, ao nosso canal, e claro, não foi hackeado não. Essa é uma brincadeira com o que aconteceu na última live, pra quem não viu, tá aqui no canal, sexta ali, sexta-feira com Mibbeira, sexta-feira treta com Mibbeira, alguma coisa assim. Mas o meu vídeo de hoje, eu queria contar pra vocês aí que não, queria explicar que não vai ter live nessa sexta-feira. Eu vou fazer uma viagem a trabalho, tá? Então eu não vou estar aqui na cidade na sexta-feira e não vai ter live. Porém, eu pretendo fazer uma live no domingo, no final de semana, tá? No domingo à noite. A partir aí das oito horas da noite eu pretendo fazer a live, tá? Então, eu conto com a presença de todos vocês, aguardem mais um videozinho aí no canal, vai ter novidades, terminando a série God of War Ascension, tá? E estamos perto do lançamento de Call of Dirty Ghost, tá? Também vai ter aqui no canal. Então eu vejo vocês no próximo vídeo na live de domingo, às oito horas, não esqueçam, um abraço e fui!